Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Surgirá o homem da iniquidade e nós estamos, acredito eu, estamos bem próximos a tudo isso acontecer. É importante que a igreja do Senhor esteja apercebida, esteja preparada, vigilantes e vigilantes para nós juntos. Cooperamos com o Senhor para encerrar esta era e introduzir a era do reino. O fim não virá, a vinda do Senhor não chegará sem que aconteça alguns sinais. Um desses sinais é a apostasia, que é o esfriamento da fé dos santos, apatia na fé, nas coisas espirituais e também o esfriamento do amor para com Deus, para com a igreja, para as coisas do Senhor. E também a chegada do homem da iniquidade. O homem da iniquidade, segundo esse capítulo, não pode chegar enquanto não se liberar daquilo que o detém. Já que o iníquo é sem lei, o homem da iniquidade é aquele que não quer se restringir a nenhuma lei, principalmente com relação a lei de Deus ou as restrições de Deus. Que Deus, primeiramente, já pôs na natureza do homem a sua lei aqui no interior e por meio da consciência ele nos dá a conhecer o que Deus quer, o que Deus não quer, o que agrada, o que não agrada. Pelo menos nós temos essa percepção pela nossa consciência, mas o homem da iniquidade ele é contra isso, ele quer se libertar de qualquer laço, qualquer algema que se prenda a Deus, que se conecte a Deus. Então ele quer fazer com que a sociedade toda se afaste de Deus, abandone a Deus de uma vez e rompa, a sociedade rompa com Deus nos seus laços, até na lei natural que tem no corpo, cauterizando a consciência. Mas não só isso, mas também toda cultura judaico-cristã que já está disseminada aqui no mundo ocidental, principalmente, ele, de certa forma, nós estamos em vários países cristãos, né? Então, hoje, o mistério da iniquidade trabalha justamente para demolir, para destruir esses conceitos cristãos, esses conceitos da lei de Deus que Deus deu para o povo de Israel, para que o homem da iniquidade, quando surgir, ele não tenha nenhum desses impedimentos, né? Do conceito moral, conceito ético, quer dizer, tudo pode. Quando ele chegar, não haverá mais referências, né? O homem, então, estará livre para praticar toda sorte de injustiça, toda sorte de impiedades e também de perversão. Bom, é isso que está acontecendo nos dias de hoje, portanto, queridos irmãos que nos acompanham, nossos amigos, prestem bem atenção, nós não podemos estar desapercebidos, deixando com que esse ambiente todo também nos leve, né? Como um tsunami, né? Nós não queremos ser destruídos juntamente com esse mundo, porque quando surgir o homem da iniquidade, queridos irmãos, ele surgirá com grande poder, ele surgirá praticando milagres, prodígios, sinais, mas tudo são da mentira. E durará pouco tempo. Quando ele se manifestar mesmo como anticristo, já estaremos no meio dos últimos sete anos do retorno da história de Israel, na última semana de Daniel, que serão sete anos. E quando ele realmente se manifestar como anticristo, já será no meio desses sete anos. E nesse momento, ele vai virar a mesa, ele vai levar os reis que estarão sob o seu comando para perseguir o povo de Israel e no fim, Deus usará a igreja juntamente com Cristo, depois do casamento de Cristo e a sua noiva, a igreja, e nós vamos derrotar, na última batalha de Armagedão, esse anticristo, o falso profeta e todos os seus exércitos, ainda vamos limpar esse universo de toda rebeldia. Portanto, queridos irmãos, não vamos ficar desapercebidos, como nos dias de Noé, como se tudo estivesse normal, não está normal. Nós precisamos viver a vida da igreja, nós precisamos seguir a palavra profética, nós precisamos continuar crendo na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor e através dos instrumentos que o Senhor nos deu, as ferramentas, vamos pregar o evangelho, ganhar mais pessoas para o Senhor, precisamos preparar a igreja, preparar as pessoas para esse final dos tempos, a noiva precisa estar ataviada, a igreja que representará a noiva para o casamento de Cristo, antes da última batalha, será a igreja dos vencedores, não é composta de todos os cristãos essa igreja, essa igreja é composta somente por vencedores. É justamente mostrar a urgência de Deus precisar nos preparar, preparar você, preparar a mim, para a chegada do final. Que na verdade é uma luta entre a mentira contra a verdade. Deus é a verdade, Deus é a única verdade nesse universo e Deus nos deu Cristo como a verdade. Se nós queremos ver a verdade, é só olhar para Cristo. E Cristo é aquele verbo que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, isso está em João capítulo 1, versículo 14. Então nosso Senhor Jesus, Ele veio cheio da graça e da verdade, Ele trouxe a verdade, Ele trouxe Deus como a verdade para nós. Queridos irmãos, nós somos criados a imagem e semelhança de Deus e faltava Deus colocar a realidade nesse vaso. Nós somos um vaso criado a semelhança, a imagem de Deus, mas Deus precisava colocar o conteúdo nesse vaso e o conteúdo é o próprio Deus. E Deus é a verdade, Deus quer colocar a própria realidade de Deus em nós. Portanto, é uma luta aqui na terra entre a verdade e a mentira. Satanás, Ele é o pai da mentira. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio, quando Caim matou Abel, Satanás estava por detrás. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. É interessante que mesmo quando Deus o encarregou no mundo de outrora para ser o principal líder, um dos principais líderes da época era um arcanjo, Lúcifer, e foi leidado muita sabedoria, muita formosura, só que Ele jamais se firmou na verdade. Isto quer dizer o quê? Nós precisamos ter Deus como a verdade. Toda criatura precisa se encher de Deus para ter realidade. Então, o diabo nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não caia na conversa do diabo nesse final dos tempos. Ele vai falar um monte de coisas e muita gente vai pensar que é a verdade. Não é verdade, nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Ele é muito versado em mentira, só que ele fala tão bem a mentira que você pensa que é a verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, em mãos dele não pode vir nada bom. Não vem a verdade dele, só vem a mentira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, ele vai fazer um montão de coisas que o mundo vai se admirar, o mundo vai dizer, puxa vida, nós nunca vimos nenhum homem fazer isso, mas são, é o poder e sinais e prodígio da mentira. E com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus, ele está dando oportunidade para todas as pessoas do mundo poder acolher a verdade. Nós, graças a Deus, temos os co-portadores nas ruas já. Estão ali todos os dias, centenas de pessoas estão recebendo oração, estão se reconectando com Deus através de uma oração e estão recebendo livros com sementes do reino dentro deles. E isso está, o que? Levando-os a oportunidade, dar oportunidade aos homens de acolherem a verdade. Então, se você não acolhe a verdade, você vai perecer, você vai perecer porque não acolheu a verdade para ser salvo. Por esse motivo, Deus desmanda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, o mundo todo, por não receber a verdade, vai acreditar na mentira. E Deus vai permitir isso. A operação do erro, isso chama-se a operação do erro. Nós temos a obra de fé, mas a mentira tem a operação do erro. A fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade. Muitos não dão 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 crédito à verdade.